Baby, quer colar com o vagabundo Tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1 Tipo Pitbull, pra cima de um Shih Tzu Sempre quando eu colo na balada Vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara E me pede bovia levada Por isso que eu falo gata Prefiro ficar lá em casa enquanto isso Vem passar na mão, coitado com quem? Vem nós do busão Mó situação, guardinha parou Ela com a irmã na mão Seu guarda better que eu prendi no zíper Eu fui mó sequela, então Pedi ajuda dela, não é o que parece Eu respeito a donzela Só uma pentada, cordão tá brilhando Tipo o sol na cara Ela fala não para Em cima da cama, debaixo da escada Quem é crime não fala Morre pela boca, que louca essa levada E crime na levada Quer cair de boca, sempre vendo nada